TV Ponto Al, crescendo junto com você! Caiado defende a união das oposições e destaca apoio que recebeu do MDB. O senador e pré-candidato a governador, Ronaldo Caiado, defendeu a necessidade dos partidos de oposição se unirem para vencer as próximas eleições para o governo de Goiás, e afirmou que não foi eleito para o Senado sozinho, mas com o apoio do MDB. O senador defendeu a aliança durante evento em Inhumas, onde recebeu o título de cidadão inhumense. Em um auditório lotado que contou com a presença de lideranças de diversos partidos, principalmente do MDB, ao discursar, Caiado falou de sua luta para unir as oposições e de sua gratidão a Iris e ao partido do atual prefeito de Goiânia. Eu quero dizer a vocês, minha gente, que é o momento de nós sabermos como escolher. Vocês mesmos são testemunhas vivas do que eu tenho lutado na minha vida para poder promover a união das oposições no estado de Goiás. Já perdi uma eleição em 94. Conheço os dois lados da moeda. Tenho humildade em reconhecer que não ganhei uma eleição para o Senado sozinho, não. Eu ganhei porque à época também fiz aliança com a Iris Rezende no PMDB e caminhei o estado de Goiás e construí a minha candidatura no estado. Mas jamais faltei ao PMDB, jamais faltei a Iris Rezende. Nos momentos mais delicados, eu nunca tergiversei, porque a característica da lealdade, a característica da gratidão, ela está muito bem impregnada no meu coração e no meu caráter. É por isso, minha gente, que eu continuarei lutando dia a dia para construirmos aquilo, dona Iris, que vossa senhoria coloca aqui, neste momento, a unidade das oposições. Caiado alertou sobre as oposições terem que enfrentar a força da máquina do estado. Nós temos que ganhar contra uma máquina que já quebrou uma selva e está quebrando uma saniago, vai espoliar o estado, mas nós vamos ganhar as eleições em 2018. Se Deus quiser, quem tiver melhor, que seja candidato e que seja em chapa única com a unidade das oposições para ganharmos e entrarmos no governo em 2019, pela porta da frente, no Palácio das Esmeraldas. Durante o evento, no qual recebeu a honraria, que foi proposta pelo vereador Leandro Essado, do MDB, Caiado mostrou que vive um ótimo momento político com lideranças do partido, pois foi elogiado pelos ex-deputados da sigla Luiz Sawyer, José Essado, Luiz do Carmo e pela primeira-dama de Goiânia, Iris Araújo, que também foi agraciada com o título de cidadania em um mense. E ainda o deputado MDBista Bruno Peixoto, em seu discurso, disse que conhecia a coragem do senador e que caso Ronaldo Caiado fosse eleito governador, os bandidos iriam querer fugir de Goiás. Reportagem Glênio Lobo